Professor Ladislau, essa questão da gestão do tempo, quer dizer, como as pessoas podem, em meio a tantas dificuldades, quer dizer, no caso do Brasil, a dificuldade da renda, né, a dificuldade de conseguir um emprego, dificuldades acadêmicas de poder pagar as faculdades, né, dificuldade de transporte, quer dizer, são tantas as dificuldades e existe a necessidade de que o tempo seja muito bem administrado até para que se possa ter um equilíbrio emocional adequado em cada fase que se está vivendo, naquele momento dado, durante todo o dia, né, para o seu equilíbrio emocional. O senhor falou muito bem sobre esse tema no intervalo, eu gostaria que o senhor abordasse para o nosso telespectador. Eu encontrei um, os professores na PUC, tudo esbaforido, correndo nos corredores, aí perguntei para eles, estamos correndo para onde? Aí foi aquela risada, não sei para onde correr, o fim da vida é aquele. Então, quando a gente para um pouco, a gente pensa, a gente calcula o valor do nosso carro, o valor da nossa casa, o valor da gravata que você compra, o valor do livro que você compra ou não compra, e a gente não calcula o valor do tempo. E o tempo é o nosso único recurso, o não renovável. Acabou, acabou. Passou a tua vida. Eu, a minha filha, na semana passada, tirou do quarto dela a televisão. Ela pediu para tirar. Ele disse, eu não tenho mais tempo para nada, não vejo amigos, não faço mais nada com a televisão. É interessante isso, né? Quer dizer, ela sentiu que ela assistindo lá o Gugu, os retinhos da vida, não sei o quê, e ela está tirando o espaço do tempo de vida dela. No Brasil, não se fazem estudos do que nos Estados Unidos se chama time budget, o orçamento de tempo, ou que na Europa é pesquisado com o nome de estruturas do cotidiano. Quer dizer, como é que é a nossa vida, como é que a gente se organiza, digamos, para esse processo, né? De forma geral, nós temos um estudo de referência muito interessante, que é de Juliet Shore, de Overworked American, o americano que trabalha demais. Depois tivemos muitos estudos de Robert Putnam sobre o uso do tempo pelo norte-americano. Quer dizer, qualquer coisa que a gente faz, que a gente pensa um pouco, tem impacto. Você mudou para um subúrbio, significa que você vai passar tantas horas no trânsito, significa menos tempo da tua vida. Bom, o Marcelo Traude, ele trabalhou no Senac, ele fez comigo uma pesquisa, fez um mestrado em administração sobre o uso do tempo e o lazer. E ele fez um exercício extremamente interessante. Ele pegou dez pessoas, da faixa dele, família classe média, né? Dez famílias, e estudou como elas usam o tempo. Isso é uma coisa muito curiosa, por exemplo. O tempo passado com os filhos é 1% do tempo. Então, a gente começa a pensar, quer dizer, qual é a lógica, qual é a inteligência desse processo, né? Nós elaboramos essa pesquisa como uma introdução para identificar problemas metodológicos. A gente quer desenvolver uma pesquisa mais ampla agora, sobre como é o uso do tempo do brasileiro. E aí a gente tem que subdividir, né? Porque o trabalhador que mora em cidade Tiradentes, levanta às quatro horas da manhã, está ali, aí é... Mas vale a pena fazer esse tipo de estudos e entender o desperdício gigantesco do tempo que nós temos. Temos outro fator fantástico que é o seguinte. Nós temos, digamos, do nosso grupo social, né? Gente que se queixa que não tem tempo para nada, que estamos sobrecarregados, né? E temos outra parte da sociedade que está desesperada porque não tem emprego, né? Porque não tem... Então, no mínimo, a gente tem que evoluir para o que os franceses estudaram também, né? Trabalhar menos para trabalhar em todos, né? Redestruir as tarefas, os encargos do trabalho para que todo mundo trabalhe um pouco menos e tenha tempo de lazer. Isso não é só importante por razões humanas, é importante por razões econômicas, que entra um pouco nesse livro sobre os desafios do trabalho. Porque quando a gente reduz a carga de trabalho, redistribui, passa para uma jornada de seis horas, por exemplo, as pessoas não são inativas, elas passam a fazer outras coisas. Vão demandar mais bens culturais, vão demandar mais bens de lazer, mais turismo e outras coisas, ou seja, vão se desenvolver no país atividades que são economicamente muito importantes, porque estão mais na ponta, que puxam a gente para coisas mais avançadas, mais modernas. Enfim, são diversos pontos que cruzam também com a dinâmica da publicidade. Eu pego aqui a Avenida dos Bandeirantes, eu não vejo mais uma casa, eu vejo só outdoors. Eu estou tentando escutar uma música que eu gosto, eu não consigo, porque isso chama atenção, e é feito para chamar atenção, e nós somos feitos para prestar atenção, porque senão a gente amanhã é atropelado por um carro, coisa assim. Então a gente olha para aquela coisa e só vê bobagem, né? Eu passo pela Avenida, sinto a cabeça cansada. Os americanos estudam isso, chama sobrecarga sensorial, de tanto bombardeamento que existe em cima da gente. Mas quando eu paro para pensar, é que nem a televisão da minha filha. Quer dizer, eu poderia estar olhando casa, olhando uma paisagem, por exemplo, quando eu pego a imigrante que estão transformada em corredor de outdoors, né? Vendo aqueles jacateirões floridos, ouvindo uma música. Quer dizer, me tranquiliza, né? O impacto que isso tem sobre o bem-estar das pessoas, né? Tem que ser repensado. Ou seja, a gente trabalhar e trabalhar bem, sobretudo numa sociedade do conhecimento, onde a gente tem que cada vez mais trabalhar com inteligência, nós temos que aprender a descansar. Temos que aprender a recuperar, a organizar o tempo de lazer, né? Quem entrar no meu site pode pegar lá um pequeno resumo e os contatos do Marcelo Traude, que fez essa pesquisa, né? Eu acho muito interessante, eu acho que isso abre a cabeça da gente para usar de maneira mais inteligente esse recurso tão escasso. Professor, eu escrevi um artigo que eu disse o seguinte, que lamentavelmente milhões de brasileiros acabam tendo um ócio induzido pelo desemprego estrutural, né? da nossa população economicamente ativa. Quer dizer, é uma situação também muito difícil, né, professor? O país não cresce, não gera emprego, pessoas competentes, com vontade de trabalhar, com idade, não conseguem produzir, né? Talvez nesse aspecto, quer dizer, até essas pessoas sabendo utilizar melhor o tempo, elas poderão obter até um equilíbrio emocional maior, né, professor? Encontrar soluções até, né? Não tem nem dúvida. Tem uma parte da população desesperada, porque trabalha demais e outra, desesperada, porque não tem emprego, é falta de organização social. Eu acho que uma dinâmica é que a gente atrai uma empresa. As empresas modernas, muito maquinário, ou os bancos com muito equipamento eletrônico, não estão empregando, né? Eu fiz uma proposta para o governo de frentes de trabalho. Eu reli, digamos, como foi o New Deal do Roosevelt, né? Na época, os americanos tinham 14 milhões de desempregados. O presidente Roosevelt disse, se tem coisas a fazer, e tem gente parada, e o governo pode financiar isso, então, vamos organizar essa gente. Eles fizeram estradas vicinais, equipamento esportivo em escolas, saneamento básico. Um real que você coloque em saneamento, canalização de córregos, esgotos, etc., economiza quatro reais da saúde. Ou seja, não é dinheiro perdido. Você tira as pessoas do desespero, as pessoas têm uma renda, você constrói infraestruturas que são necessárias ao país, e gerando essa renda, você dinamiza os setores formais da economia. Que é o que está acontecendo hoje em Mauá. Eles têm um excelente programa, recentemente puxaram 600 pessoas para uma frente de trabalho. Estão fazendo todas as infraestruturas da cidade, estão tirando as pessoas da miséria. É baratinho, é um salário mínimo apenas, mas eu vi uma entrevista com um senhor, pouco menos de idade do que a minha. Estava lá, com a enxada e tal, e dizia, olha, trabalho é simples, o salário é pouco, mas eu acordo de manhã, não sinto aquele desespero de um dia vazio, de não ter rendo, não estar fazendo nada pela minha família. Eu acho que esses elementos, é bom senso, entende? É uma questão de organizar. O que a gente tem que pôr na cabeça da gente, é que só a empresa, a General Motors, etc., só a empresa privada, e só o Estado, não vão resolver o problema. Nós temos 16 milhões de desempregados, e mais um milhão e meio de jovens chegando no mercado de trabalho a cada ano. Eu acho que nós temos que adotar medidas drásticas, minha esperança é que esse governo seja sensível a isso.